Cá entre nós, quem nunca comeu um macarrão do dia anterior quando não está afim de preparar uma comidinha nova? O que a maioria não sabe é que existe um jeito mais eficiente de esquentar esse macarrão no micro-ondas. Ele vai aquecer por igual se você fizer um buraco no meio dele, como se fosse um donut. Para manter seus cookies fresquinhos, tanque-os com uma fatia de pão. Se for guardá-los em uma sacola, coloque uma fatia de pão dentro. Isso vai mantê-los macios e impedir que ressequem. Você pode usar elásticos para amarrar sacolas plásticas ou cortar o topo de uma garrafa plástica. Aí basta colocá-los sobre a sacola aberta, assim, e travar com a tampa. Quando for fazer um sanduíche de bacon, alface e tomate, entrelace as fatias do bacon. Assim, tudo ficará bem recheado. A melhor forma de fatiar pão é virando de cabeça pra baixo e começando pelo lado mais duro. Assim, você preservará o formato dele. Mas espere que ele esfrie para só depois cortá-lo. Quando for tomar alguma bebida ao ar livre, cubra os copos ou xícaras com forminhas de cupcake. Isso vai impedir que algum inseto caia dentro da bebida. Tente colocar seus potes de sorvete dentro de sacolinhas herméticas antes de levá-los ao congelador. Se não fizer isso, no dia seguinte você terá que esperar até que o sorvete derreta um pouco. Dentro da sacolinha plástica ele continuará macio. Em vez de abrir um saco de pipoca do jeito tradicional, rasgue um buraco na lateral dele. Assim, suas mãos não ficarão engorduradas. Já pensou em comer um sanduíche perfeito sem nada caindo fora do pão e bem recheado em todas as partes? Isso é possível. Basta cortar os recheios redondos do sanduíche ao meio. Assim, eles cobrirão toda a superfície do pão. É possível girar aquela placa de metal que fica na base do grampeador. Assim, os grampos ficarão virados para fora. Isso permitirá que você grampeie papéis provisoriamente, já que os grampos podem ser facilmente removidos a qualquer momento. Separar as sementes de romã pode ser uma tarefa difícil, mas não se você usar este método. Primeiro, pegue uma faca afiada e faça quatro ou seis cortes na casca da fruta, começando por cima dela. Os cortes devem ser superficiais. Depois, encha uma tigela com água morna e mergulhe a romã. Isso vai impedir que o suco vermelho manche suas roupas e tudo ao redor, caso alguma semente estoure. Depois, é só abrir a casca nos pontos cortados e puxá-la para fora. Existe uma forma de segurar o hambúrguer sem que ele desmonte em suas mãos. Coloque seus três dedos do meio em cima do lanche e os mindinhos e os polegares na parte inferior dele. Isso vai manter todo o recheio no lugar onde deve ficar. Tirar o saco de lixo da lixeira ou colocar um novo dentro dela pode ser uma tarefa bem chata. Mas se você fizer dois furos na lata, tudo ficará mais fácil. Assim, o ar pode entrar nela, entre ela e a sacola plástica, que não ficará grudada na lata. Que tal comer seus salgadinhos de queijo usando hashi? É uma excelente ideia para não ficar com as mãos engorduradas. Quando for guardar sacolas de supermercado, dobre-as em formatos triangulares. Isso as fará ocupar menos espaço. O jeito mais fácil de comer cupcake é como se ele fosse um sanduíche. Primeiro tire o papel do bolinho. Depois, remova uma parte da base e a coloque sobre a cobertura. Pronto! Agora é só aproveitar essa delícia! Algumas caixas de bombons possuem alguns entalhes entre os furos onde os chocolates são encaixados. Se empurrá-los, os doces ao redor vão sair de seus compartimentos. Se precisar levar dois recipientes ao micro-ondas ao mesmo tempo, coloque um deles em cima de uma xícara. Quando for comer asinhas de frango, desóce-a segurando, girando e puxando os dois ossos. Após abrir uma caixa de cereal, tem gente que transfere todo o conteúdo para uma tigela para ficar bem guardado. Outros dobram a sacola e a colocam de volta na caixa, torcendo para ele acabar antes de estragar. Mas tem um jeito bem melhor de proteger seu alimento. Assim, ó! Simples! Quando for usar o liquidificador, encha-os com os líquidos primeiro, só depois de colocar o leite, água de coco ou iogurte é que você deve colocar as frutas ou verduras. Se for rasurar alguma palavra, não coloque só uma linha sobre ela. Isso não vai ajudar caso alguém queira saber o que você escreveu. Em vez disso, escreva outras letras sobre as palavras. Segure seu pedaço de pizza de forma que ele forme um U. Isso impedirá que o recheio caia. Geralmente, há saquinhos de sílica em gel dentro de bolsas, calçados e muitas outras coisas que compramos. Esse gel é colocado lá para absorver o excesso de umidade. Não o jogue fora. Toda vez que seus sapatos molharem, coloque os saquinhos dentro. Eles secarão muito mais rápido. A partir de agora, não precisa mais usar prendedor na cozinha. Existe um jeito mais fácil de manter as batatinhas crocantes. É só fazer várias dobras no saquinho para impedi-la de abrir. Assim, ó! Enrolar as roupas em vez de dobrá-las pode poupar muito espaço na mala. Isso também protegerá as peças de amassados e vai deixar sua bagagem mais organizada. Use esse método para calças, camisetas, pijamas, maiôs e roupas casuais. Infelizmente, isso não dá certo com itens maiores, como casacos. Você pode usar uma faixa de tecido ou haste de tensão para pendurar borrifadores dentro do armário do banheiro, poupando espaço. Aquele buraquinho que existe em réguas pode ser útil se você quiser pendurar o objeto em algum gancho. Também dá para pôr a ponta de um lápis nesse furo, caso precise desenhar um círculo perfeito. Se precisar encher um balde com água, mas ele não couber na pia, uma pá pode ser bastante útil. É só posicioná-la de modo que vire um funil, canalizando a água para dentro do balde. Em vez de fatiar uma melancia, tente cortá-la transversalmente. Assim será mais fácil comê-la e o suco não fará uma sujeira por tudo. Ao usar cubos de gelo em seu café gelado, você dilui sua bebida, fazendo ela perder o sabor. Experimente cubos de café. Eles são facílimos de preparar. Despeje um pouco de café em uma forminha de gelo e leve ao congelador. Sabia que tem o jeito certo de comer batata frita? Não, não é só jogá-las dentro da boca e mastigar. Se forem como as Pringles, experimente colocá-las sobre a língua com o lado côncavo virado para baixo. Ele geralmente é mais saboroso que o outro. Aqui está mais um truque. Ponha um pedaço comprido de papel na latinha e depois puxe-o com cuidado. E aí, o que achou da sua bandeja de Pringles? Um grampeador deixará o anel do seu chaveiro aberto sem fazer esforço para que você possa colocar mais chaves nele. A maioria das tesouras de cozinha tem dentes no meio entre os lugares em que encaixamos os dedos. Eles servem para quebrar nozes, casca de caranguejo e outros produtos duros. Você também pode abrir potes ou garrafas ou remover caules de ervas com a ajuda deles. O jeito mais fácil de comer manga é cortando em cubos. Assim, você nem precisará descascar a fruta. Para desatar um nó rapidinho, torça a ponta solta o máximo possível e a empurre em direção ao nó. A melhor maneira de descascar uma banana é começando pelo fundo dela, onde a ponta preta fica. Isso faz menos bagunça. Chega de bananas amassadas e daquelas fitinhas chatas. Às vezes, você precisa se afastar do seu computador, mas não quer fazer login de novo quando voltar. É só colocar o mouse em cima de um relógio analógico. O mouse perceberá os movimentos do ponteiro dos segundos e isso impedirá que a tela escureça. Tente alargar seus sapatos calçando-os com meias grossas e depois usando um secador nas partes mais apertadas. O carvão ativado de bambu pode ajudar a eliminar odores desagradáveis e bactérias. Coloque-o dentro de um saco de malha e o deixe no cômodo que está cheirando mal. Chega de gastar dinheiro com purificadores de ar caros! Você pode manter a temperatura de alimentos gelados e impedir que sua comida estrague, fazendo uma bolsa de gelo improvisada. Pegue uma esponja e a incha com água. Depois, coloque-a dentro de uma sacola plástica e leve ao congelador. Assim que a esponja congelar, continuará assim por muito tempo. Use uma sacolinha hermética e uma esponja nova. Você pode reaproveitar os anéis da sua cortina velha pendurando-os em um cabide. Assim terá onde pendurar seus lenços ou qualquer outra coisa que caiba neles. Isso vai poupar espaço e facilitar na hora de escolher um look. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.